O que é que você fez, cara? Só pra você levar pra frente Vamos lá? Dá uma filmada aí Chega pra frente Deus, ele é aquele que eu solto com a 2 Meu pé! Passa! Galera! Tá de novo Cadê o Henrique? Oi Henrique! Oi Henrique! O Henrique tá todo O Henrique tá todo Não, tirou o pé O Henrique tá todo O Henrique tá todo O Henrique tá todo Vai lá Vai! Vai lá! Vai lá, vai! Vamos lá. 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 Vamos lá.